Maria Madalena é uma das mulheres mais rotuladas dos registros históricos cujos temas são bíblicos De um lado é chamada de santa e testemunha de um milagre Do outro é prostituta e pecadora e até esposa de Jesus Cristo Mas de onde será que veio essa polêmica narrativa na qual Madalena teria vivido o romance com o próprio Deus vivo? A história contada em romances populares ou filmes campeões de bilheteria já é familiar para muita gente Numa das conspirações mais bem sucedidas da história A igreja católica teria conseguido ocultar a verdade sobre a vida amorosa de Jesus Cristo Como qualquer bom judeu de sua época, o Nazareno teria sido casado E a esposa dele seria ninguém menos do que Maria Madalena, sua discípula mais famosa Muita gente ingresseu ouvido dizer que Maria Madalena foi uma prostituta e que encontrou Jesus E arrependida de seus pecados, pediu perdão e passou a segui-lo de forma fiel No entanto, será que a parte em que diz que ela era uma profissional do sexo da época é verdadeira? Mas afinal, quem foi Maria Madalena? Pecadora, prostituta e impura? Ou uma santa, fiel e seguidora mais querida de Jesus? A vida e história de Maria Madalena continua um mistério que até hoje instiga os historiadores Eu sou Sidney Góes e você está no placebo Vem comigo, que no caminho eu te explico A vida e trave uma profissional do sexo FALSE O QUE GRUPES A primeira coisa 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 Aumento Em janeiro de 2021, o Papa Francisco corrigiu uma das mais duradouras incongruências da Igreja Católica. Francisco instituiu os ministérios do acolitato e leitorado para as mulheres. Foram milhares de anos de incompatibilidade do relato dos evangelhos com a prática litúrgica da Igreja Católica, pois o anúncio da Boa Nova, a primeira proclamação da ressurreição, saiu da boca de uma mulher, Maria de Magdala, ou simplesmente Maria Madalena. Embora Madalena seja descrita nos evangelhos como uma das proeminientes amigas e discípulas de Jesus, seu apagamento começa no Novo Testamento e se consolida ao longo da história da Igreja. O culto a Madalena torna-se quase clandestino, perpetuado por mulheres que procuram encontrar uma luz, a do ressuscitado, não percebida pelos grossos e frios muros e paredes que encastelavam um clero predominantemente masculino. Mas de acordo com inúmeras pesquisas e descobertas feitas para resgatar a verdadeira história, o fato de que Maria Madalena era uma pecadora e prostituta é falso. Tanto que não existe nenhum registro nos evangelhos que dê a entender que isso era verdade. Tudo indica que esse título para ela tenha sido uma invenção cuidadosa da Igreja, que escolheu certos evangelhos para seguir e outros para ignorar. Dessa forma, a instituição culminou histórias e teceu informações que enterraram a verdade de uma das personagens femininas mais fortes da literatura antiga. A bíblica Maria Madalena não só não era uma prostituta, como era reverenciada como um apóstolo de Jesus. Tanto que essa revelação teria forçado a Igreja a mudar o seu pensamento de forma dramática. Tudo porque a instituição ecumênica queria mostrar Maria Madalena como uma grave pecadora arrependida ou um exemplo de mulher redimida pela fé. E isso foi feito por um motivo. Em outras teorias, Madalena teria sido esposa de Jesus e mãe de seus filhos. Ainda em outros estudos, ela seria um dos mais importantes apóstolos, uma pregadora e uma santa. São muitas as hipóteses. Mas o que se sabe, com absoluta certeza, é que ela não era uma prostituta, pois não há nenhuma menção real da prostituição em relação a Maria Madalena em quaisquer versículos da Bíblia. É verdade, sim, que ela se considerava uma pecadora nos relatos da Bíblia, mas poderia ser referência a uma série de outras coisas. Seus pecados são mencionados brevemente, na parte que conta que, antes de sua devoção a Cristo, ele a teria livrado de sete demônios. Porém, isso é muito vago e pode ser interpretado de várias maneiras. Ela pode também ter recebido essa má reputação por ser confundida com várias outras mulheres que são apresentadas ao longo dos evangelhos, incluindo uma mulher com os cabelos soltos, algo muito erótico para a época que ungiu Cristo com ódio. Existe outra teoria muito famosa, principalmente depois do lançamento do livro de Don Brown, o Código da Vinci, que diz que o apóstolo que está ao lado direito de Jesus na Santa Ceia retratada pelo artista, não seria João, e sim Maria Madalena. E como Jesus não estava segurando uma taça, o cálice sagrado seria, na verdade, a própria Maria Madalena, que estaria levando o sangue sagrado de Jesus, ou seja, um filho dele. Há poucas referências concretas às suas ações nos evangelhos que foram aceitos pela igreja, incluindo sua recusa em abandonar a Cristo quando ele estava sendo crucificado e a descoberta da sua ressurreição. Contando ainda com inúmeros personagens de nome Maria e muitas mulheres não identificadas, não é surpreendente que a sua interpretação tornou-se o emaranhado que se tornou. E tudo ainda foi mais bagunçado pelo Papa Gregório, que declarou que Maria Madalena era a mesma mulher que todas as outras chamadas Marias nas Escrituras Sagradas, exceto a mãe de Jesus. Mas, revendo todas as evidências sobre Madalena, por que a igreja quis fazer dela uma prostituta e extrema pecadora aos olhos dos fiéis? Segundo os estudiosos, isso aconteceu porque a igreja queria utilizar as poucas e confusas sugestões, interpretando da forma dela, da Bíblia sobre Maria Madalena para manter as mulheres fora do clero. Os evangelhos que continham mais Escrituras Sagradas sobre ela foram considerados apócrifos, ou seja, eles não estavam de acordo com os canones do cristianismo nascente. Era mais conveniente para a igreja excluí-los. Os evangelhos, conforme conhecemos hoje, não foram estabelecidos como canone até o quarto século, numa época em que a igreja mais definitivamente queria deixar claro que os seus escalões superiores seriam formados apenas por homens. Um texto que teria sido encontrado no século IX, no Egito, narra episódios da vida de Jesus contado por uma mulher de nome Maria de Magdala e foi traduzido como o Evangelho de Maria Madalena, tornando-se parte dos evangelhos fundadores do cristianismo. De acordo com esse evangelho, ela não só foi um dos apóstolos, mas o único que não perdeu a fé em Cristo depois de sua morte. Ela aconselhava os outros, dizendo que ele ainda se comunicava com ela através de visões e optando por aparecer para ela, em vez dos outros, por sua devota fé. Este evangelho revelador, obviamente, se tornou uma ameaça para a igreja e sua doutrinação fielmente masculina. As mesmas ideias que estavam por trás da criação da Maria Madalena como uma prostituta estavam por trás da divinização da Virgem Maria. Tudo porque as mulheres eram consideradas criaturas sexuais, o que formava a sua identidade nas épocas antigas. A mãe de Jesus, por exemplo, raramente é referida em outras situações, além de seu estado viginal. As restrições sobre as mulheres judias na Palestina eram bastante severas na época de Maria Madalena, momento em que o judaísmo esteve mais ferozmente empenhado na luta para preservar sua identidade contra as influências da cultura zelenística. As mulheres judaicas, da Judéia e da Galileia, estavam sujitas a interpretações cada vez mais rigorosas da Torá e as regras ainda mais elaboradas. A sociedade da Palestina durante o século I era uma das mais patriarcais e conservadoras de todas, de forma que era muito difícil para uma mulher ter uma vida independente. Em grande parte, as mulheres judias estavam restritas às tarefas domésticas e eram legalmente propriedade dos homens, de seus pais enquanto não eram casadas, depois passavam a ser de seus maridos. Elas não tinham autorização para receber educação e caso precisassem de alguma renda para cumprimentar os recursos do lar, elas deveriam realizar atividades domésticas. A explicação do historiador judaico-romano Joséfo do século I diz muito bem sobre isso. A mulher, diz a lei, é em todas as coisas inferior ao homem. Deixe-na, portanto, ser submissa, não para sua humilhação, mas para que ela possa ser dirigida, porque a autoridade foi dada por Deus para o homem. Assim, uma das únicas formas prováveis para uma mulher ser independente financeiramente naquela época seria o divórcio por parte do homem ou a viúves, principalmente se a mulher pertencesse a uma família de classe alta. Visto isso, para que Maria Madalena e essas outras mulheres participassem desse movimento, elas eram independentes financeira e socialmente. E segundo historiadores, foram elas quem sustentaram a viagem de Jesus e dos seus discípulos com os próprios recursos financeiros. Eram elas que providenciavam a alimentação do grupo, as roupas e tudo o que fosse necessário para a manutenção das viagens. Para isso ser possível, muitos historiadores acreditam que Maria Madalena adivinha de uma família abastada. Foi em uma festa de casamento em Caná, na Galileia, em que Jesus realizou o seu primeiro milagre, e transformou a água em vinho. Não é mencionado nas escrituras quem é o casal que estava realizando a comunhão, mas alguns comentaristas bíblicos, historiadores e teólogos São João Jerônimo, do século IX, acreditam que o casamento é de Maria Madalena e João Evangelista, o autor do quarto evangelho. Segundo é mencionado nas escrituras, João Evangelista é conhecido por ter abandonado sua noiva para unir-se a Jesus e anunciar o reino de Deus, tornando-se um dos doze discípulos do Messias. Mas há também indícios do Evangelho de João de que o casamento era do próprio Jesus com Maria Madalena. Não seria incomum imaginar que Jesus fosse casado, até porque era difícil o homem da idade dele não ter uma companheira naquela época. Jesus era descontraído em relação a rituais e dietas. Gostava de comida, bebida e boa conversa. Era espirituoso e afiado. Sentia-se à vontade com as mulheres e se autodepreciava, mas tinha uma intensidade e uma aura que o fazia muito atraente. Fossem Jesus e Maria Madalena casados, isso explicaria a intimidade entre eles, sua companhia constante, sua presença na crucificação e, sobretudo, a sua visita à tumba no terceiro dia levando especiarias para ungir o seu corpo nu, uma tarefa assumida por uma esposa. Um dos episódios mais emblemáticos e que indica uma relação próxima entre Maria Madalena e Jesus acontece após a crucificação. Após presenciar o ato, é Maria Madalena quem vai visitar a tumba passados três dias do episódio. Seu retorno ao túmulo de Jesus faz parte de uma antiga tradição judaica de se conferir se o morto estava realmente morto. Porém, além de fazê-lo, seu outro propósito da visita era ungir o corpo de Jesus. No terceiro dia, ela foi à tumba para ungir o corpo de um homem nu, algo que nenhuma mulher poderia fazer a não ser que fosse uma parente muito próxima. Jesus tinha uma mãe. Ele tinha irmãs. Tinha outros parentes. Qualquer um dos quais poderia ter realizado esses deveres familiares. No entanto, foi Maria Madalena quem foi até a tumba no terceiro dia. Logo, após ir de encontro à tumba de Jesus e não encontrar seu corpo, Maria Madalena se depara com um jardineiro que, na verdade, é Jesus reencarnado. Esse é o último momento em que ela aparece nas narrativas bíblicas e é a última vez em que se ouve falar de Maria Madalena. Ela não aparece mais na Bíblia, nas epístolas de Paulo e no livro dos Atos dos Apóstolos. Só se tem outros sinais, do paradeiro e da vida de Maria Madalena em evangelhos posteriores. No ano de 591 d.C., o padre Gregório pronunciou na Basílica de São Clemente, em Roma, a identidade que Maria Madalena iria assumir na visão da igreja e que perduraria por muito tempo. A de uma prostituta, uma mulher pecadora, uma figura submissa e cheia de arrependimento. Ela seria o oposto da mãe de Jesus, Maria, virgem impura. No entanto, para correntes gnósticas, Maria Madalena foi retratada como uma mulher visionária e herdeira da luz. Em alguns dos evangelhos gnósticos, ela assume um papel de líder diante dos outros apóstolos. Ela é a discípulo que Jesus mais ama, a única que compreende a verdadeira natureza e ensinamentos do mestre. Em particular, para os gnósticos cátaros, Maria Madalena era uma figura pecadora, mas que é perdoada por Jesus e adorada por ele. Para o Vaticano, Maria Madalena foi retratada como pecadora até 1969, ano em que a Igreja Católica Romana deixou de reconhecê-la como uma mulher impura e decretou que ela seria venerada como um discípulo. No entanto, sem nenhum pedido de desculpas ou lhe garantir o devido destaque histórico que merecia. O fato é que a história de Maria Madalena foi e sempre será alvo de teorias, especulações e polêmicas. mas, e você? Em qual delas você acredita? A CIDADE Obrigado.